Sou o professor Diego Madeira, sou da cidade de Itaiandu, Minas Gerais. Trabalho com as crianças, adolescentes e adultos da minha cidade. Trabalho com o judô da iniciação ao alto rendimento. Gostaria de parabenizar o CCA Altair pelo curso de gestão de academias de esportes de combates que ele pôde me oferecer para fazer nesse meio da pandemia e dizer que indico a todos os técnicos do Brasil que posso fazer esse curso. Trouxe muita bagagem, trouxe uma organização de trabalhar com os atletas de judô. Então, quero indicar esse curso de gestão de academias de judô para vocês.